Hoje vai ser o dia especial de compartilhar conhecimento, ouvir pelas experiências. A gente tinha um desejo muito grande de sair do eixo Rio de São Paulo, de curar as nossas bolhas Então, para a gente hoje, isso aqui é muito simbólico, é muito emocionante E vamos aproveitar com muita alegria, muito respeito Nós somos, sim, a oportunidade capital da Amazônia Dizer da importância de cada um de vocês nesse processo Que é construir o Brasil, cada vez mais o país O meu papel aqui, eu dizia, é agradecer, tem sido a liberal A honra de sediar esse encontro Dizer que isso faz parte, como entendemos, do nosso papel social O Festival LED é esse espaço de encontro O movimento LED, ele dá luz a práticas educativas que existem em todo o país Acho que é muito importante que a gente entenda que esse movimento, ele não cria Ele dá luz de práticas que professores, gestores, todos os dias realizam em sala de aula A gente quer potencializar, promover encontro, escuta e essa articulação entre os atores e, enfim, dos agentes da educação O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E Deus, ele dá luz ao Natal Sou o Natal Oh, oh Pra gente, é um momento muito importante, né? Ver o movimento este aqui no nosso território, Belém. E ter a oportunidade de falar sobre a educação, né? que é muito fundamental, principalmente no nosso país. Como a gente fala sobre cultura e ancestralidade, eu acho muito importante também o LED vir para Belém, descentralizando o quanto que o nosso estado, a nossa cultura, finalmente está sendo reconhecida nacional e internacionalmente. E a gente acredita que é muito bom! E hoje, com essa idade, eu tenho 85 anos. Desde muito cedo, a gente sempre viu que as narrativas não eram contadas por nós. Eu acredito que não é só por nós indígenas, mas também por todo o povo nordista. Para não esquecer o meu Nordeste, que é bem essa pergunta, eu transformei a minha casa no centro cultural. Mas eu estou muito feliz, muito realizada. Eu saí de Belém justamente a trabalho e voltar aqui para um evento desse a trabalho, com a minha família ali comigo, sabe? Então está sendo muito importante para mim. A minha educação foi algo bem importante para eu estar onde eu estou hoje, principalmente dentro de casa, foi uma educação bem boa. Estudar é o caminho. Fiz pedagogia, muita gente nem sonha com isso, mas a pedagogia que me desenrolou e me desenvolveu a ter tanta tranquilidade no palco, em frente às câmeras. Porque na pedagogia, uma das coisas que eu aprendi é todo dia você fazer apresentação de trabalho em frente à classe. Eu era muito tímido. Então essa foi uma das coisas que me ensinou bastante. A ser mais desenvolta, a falar na frente das pessoas, a ter tranquilidade. Então isso foi uma das coisas que a educação me deu, a ficar confortável. Isso aqui para mim é tranquilo. Então a educação para mim é muito importante. Estar voltando e estar participando da primeira edição do evento LED aqui na Amazônia, no Pará, é muito importante. Então quando eu recebi esse convite eu falei, o quê? Vou! Eu vim aqui, já vou embora para São Paulo, mas eu vim porque eu sei a importância que isso tem. E conforme o tempo vai passando eu tenho mais vontade de mostrar o Pará, Belém, não só o que a galera pensa, que é só açaí, tapioca, tacacá, boi bumbá, sei lá, essas paradas, que é isso, só que é muito mais. Mostrar que o povo é muito inteligente, que a gente é empreendedor, que a gente sabe muito bem o que a gente faz, o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então que bom que o Brasil e o mundo estão de olho na gente e o que eu possa contribuir para isso, por mais que seja mínimo, que eu sou tão pequeno, ou tão pouco perto do que o Pará é, mas o que eu consegui fazer para mostrar mais da nossa cultura, mostrar mais da nossa evolução, de tudo que a gente é bom. Eu vou estar aqui para isso, entendeu? Eu sou filha de professora e quando eu era criança eu queria ser professora, mas aí a música falou, vem cá que eu vou ensinar outra coisa. E a música é também um instrumento de educação, acho que levar a música do Pará para o mundo é fazer com que as pessoas aprendam que conhecendo a Amazônia, através da nossa música, da nossa cultura, a gente vai querer saber mais dessa floresta, vai querer defender ela. Olha, como professora eu achei que foi muito bom, mas precisamos de mais espaço ainda para falar mais, né? Porque deveria até nós aqui mesmo no Pará, aqui mesmo em Belém ou no Pará todo, começar essa coisa, porque vem aí uma Copa e 30, né? A gente começar com a lá das nossas coisas. Como artista, a gente cantou, a gente mostrou que nós temos cultura também aqui no nosso Pará e que graças a Deus já venceu, já está no mundo. Já não é só aqui do nosso Pará, já é de todo mundo, porque invadiu, né? Não tem mais jeito, ninguém segura mais a gente. Mauro, por favor, a sua vez de se autodescrever e de tentar achar uma solução para diminuir a temperatura do planeta. Extrativismo, né? Se tinha em abundância em alguns locais, também já não se encontra mais. Com uma camiseta preta por dentro, calça para... Como assim, né? Como que eu nunca consegui vir aqui? Todo brasileiro precisa conhecer o Brasil, é importantíssimo. E aí no caminho para cá eu vi que já estamos aí muito nobres para a Copa e 30, que é exatamente daqui a um ano. Queria uma salva de palmas para o comitê Copa e 30. A minha palestra é de mais de 40 organizações de juventude daqui do território, se preparando, treinando pessoas de mulheres indígenas, quilombolas, grupos de juventude, todas as bachadas se engajando. Tem a Copa e das bachadas que já aconteceu. Tem uma galera se mobilizando aqui há muito tempo. A sua instituição, Caruanas, tem falado, feito principalmente com os jovens. Primeiro, quando as crianças chegam, logo que elas chegam no colégio, elas vão aprender tudo do meio ambiente. Então, rios, lagos, florestas, animais, rocha, homem, tudo isso faz parte do meio ambiente. Isso é ensinado para as crianças. Olha, está sendo um sucesso total e absoluto. Estamos muito felizes, acho que fomos muito bem recebidos. Um público muito carinhoso, muito afetuoso, muito receptivo. Acho que as discussões trouxeram um alto nível de conversa, de debate. Acho que a gente conseguiu aqui reunir encontros que a gente chama de encontros improváveis. A voz do território, a voz local, com personalidades que a gente trouxe de fora, de várias regiões do Brasil. Então, eu diria que foi para a gente, está sendo ainda uma experiência histórica, mas realmente estamos muito satisfeitos com o que a gente viu até aqui. Eu acho que o ineditismo de você promover essa itinerância, promover uma discussão que chega num território, a gente fala muito de ouvir o que aquele território pede, qual a discussão mais apropriada para a gente trazer para aquele local. E a gente escolhe aqui três grandes temas. Obviamente, a questão climática se sobressai pelo protagonismo da região, por tudo que Belém representa nessa pauta, por tudo que é da região norte e, sobretudo, porque vem aí a COP30, é onde o mundo inteiro vai olhar para cá. E, certamente, acho que se fazer presente nesse momento é muito estratégico e muito importante. A gente traz também uma temática que é do protagonismo juvenil. Acho que esse é um desafio do campo da educação como um todo. Então, a gente falou muito sobre educação empreendedora nas mesas. E eu acho que, com recorte, olhando muito para que essa vida desse jovem, que está começando a sua trajetória educacional e apoiando também os professores, os educadores que estão nessa jornada de formação, é pensar como é que a gente inclui elementos da educação empreendedora para dentro da sala de aula. Pensando na educação empreendedora muito com o aspecto de empreender a própria vida, de trazer para ele elementos, habilidades, competências que vão ajudar esse jovem a se desenvolver para o futuro. Então, eu acho que esse plano, quando a gente olha um pouco para essas características, a gente está auxiliando muito a esse projeto de vida que vem por aí. E acho que o terceiro tema que foi muito debatido aqui e que, certamente, não podia ficar fora, é a questão da cultura, desse caldeirão cultural, da questão da culinária, da gastronomia, da música, da arte, dos sabores. Isso tudo é muito presente. Acho que a gente respira isso aqui. De alguma maneira, a gente se integra ali nesse ambiente e isso explode. A gente brincou ali na mesa que é o Borogodó que ninguém tem. Eu acho que é um tesouro. Eu acho que quanto mais a gente puder iluminar, contar essas histórias e transpor, acho que a palavra é essa, é transbordar aquilo que a gente vê ali muito na região sudeste, é estar mais presente mesmo. E a gente marca aqui, acho que foi um primeiro, mas certamente não o último. E hoje, vindo aqui para Belém, a gente está falando de um outro processo educacional. A gente está ampliando esse horizonte para a escola, para as redes sociais, para o papel do professor. São papéis complementares. Não existe mais educar só na família e dentro da escola. Hoje, a educação está preenchida, está permeada pelo digital. O digital educa, muitas vezes deseduca. Então, assim, o que eu vejo aqui é um enorme dar as mãos. Eu falei disso ali no final da nossa conversa. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo, trabalho com televisão. A gente tinha na mesa a Tainara, que é uma influenciadora, que está nesse momento na televisão. Dois professores absolutamente atuantes e engajados. E quando você olha todos esses profissionais dando as mãos para fazer essa troca junto com a plateia, a gente está abrindo muitas portas. A gente está abrindo portas, poros, horizontes, porque a gente faz com que essas janelas apareçam na vida de quem está na plateia, mesmo sem que essa pessoa saia de Belém. A gente traz essa experiência para Belém. E eu acho que isso é fundamental. Essa troca que extrapola as regiões do país, que extrapola os estados e que une o Brasil e une todos os profissionais. Porque, assim, é um processo sem volta, esse processo de educação integrada. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso.